Bom, galerinha, vocês curtiram muito a Naomi aqui de volta nos vídeos Então hoje eu vou trazer ela de novo aqui pra vocês Mas galerinha, ela só vai continuar aparecendo aqui no canal Se vocês arrebentarem o botão de gostei e se inscreverem aqui no canal, beleza? Então você deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Se você quer que a Naomi apareça mais e mais vezes aqui no canal, beleza? Então vem, comenta aí embaixo Não, me apareça mais, pra ela aparecer mais Porque quem faz o personagem, ela vai ver todos os comentários Ela vai ficar muito mais feliz, né, mano? Porque a galera gosta dela, quer mais vezes ela aqui no canal Então, velho, comenta aí embaixo, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal com o canal, a Naomi E é nóis, falou! Será que você já acordou? Será que você já acordou já? Ah, o que é? Papai! Filha? É O que você tá fazendo aqui? Eu... Eu só vim de visitar Você tá bem? Tá tudo bem com você? Bom, eu até ia conversar com você hoje mesmo, filha Bom, eu tenho boas notícias pra você Você vai ficar muito feliz Eu conversei com o seu avô Sasuke Eu contei todas as suas habilidades pra ele E ele falou que bem pro mal Que você vai ser a primeira aluna da turma Porque você é a mais forte atualmente ninja da escola Naomi, você tem noção disso? Você é a ninja mais forte da escola? Sério, isso? Sério, você é muito forte, filha Você é... É Só que cuidado, filho Você tem que treinar muito mais a sua força A sua cura Porque se você treinar, você pode até superar a Tsunade Sem noção disso Você vai superar... É Você vai superar a quinta Hokage? É É só isso que tem pra falar? É É, parece que ela tá soltando um pouco comigo agora Não, e aí, filho, eu tô muito... É Nada, não Eu tô muito orgulhoso de você Vamos até treinar um pouquinho aqui fora, filha Vem comigo, vai Vem comigo, vai Tá bom Ai, ai Quero ver a força dessa garotinha Será que ela é tão forte como ela aparenta ser? Filha, vem aqui Peraí, papai Peraí, deixa um pouco Quero só Eu quero testar um poder novo Que eu consegui fazer Que poder novo? Bom Eu meio que embalhei no que você me ensinou Olha só Olha aqui, só O que que você vai... Ó O que? Ai O que que é isso, filha? Que habilidade que é essa? Oito Peraí Peraí Você consegue me... Isso é uma cura? Né Meu Deus Será que isso é algum tipo de Keké Genkai? Não sei se eu, filha Ai, meu Deus Keké Genkai é tipo uma habilidade, sabe Tipo Keké Genkai, sei lá Tem tipo Liberação de vapor, por exemplo Keké Genkai Liberação de inguiano Keké Genkai, sabe Várias pessoas... Que? O Keké Genkai Não entendi, filha O Keké Genkai Ai, eu ainda não entendi, filha Será que eu tenho o Keké Genkai? Eu acho que a sua cura é o Keké Genkai, filha De verdade Eu acho que isso pode ser um Keké Genkai muito forte ali Por sinal Se não for o mais forte Ô Papai Oi E qual eu vou aprender a fazer o joinho? Fazer o quê? Joio Que... Que olhos? Os olhos que vocês fazem Ai, não, filha Bom Esses olhos são dojutsus A gente já nasce com isso, sabe Ou você pode pegar De uma maneira mais errada Digamos assim Mas o seu irmão nasceu com os olhos O seu pai Só eu O seu avô A sua mãe A sua avó Rinata Todo mundo nasceu com esses olhos E eu acho que você não vai ter um dojutsu, filha Eu não vou ter Não, não, não chora, filha Não chora, não Não, filha Filha, filha Ai, meu Deus Ela ficou triste Porque ela não vai ter um dojutsu Ai, meu Deus do céu O que eu posso fazer? E o aniversário dela daqui a alguns dias Ai, o que eu posso fazer pra agradar ela? Tá Eu vou conversar com alguém que entende bastante de dojutsu Deixa eu ir pra lá Tá Tá, ele não tá nas águas quentes Que ele comprou Que ele fala Ele tá ali O que ele tá fazendo no cemitério? Ai, ele tá vendo os pais dele Ai Oi, tio Sasuke Ah Boruto? Por que você tá aqui? Ah Ah, você tava repondo as flores Que tinha murchado Ah Você cuida do Do túmulo dos seus pais? Sim Ah Por que tem o do Madara aqui? Que ele também era um Uchiha, né? Ah Mas ele não merecia estar aqui Ah Deixa ele aí Calma O que mais tem aqui? Nossa Tem umas Nossa Tem umas pessoas que eu não sei quem que é Uma Might Die Nossa Eu não faço Rim Rim Eu já vou falar dela A gente veio Há muito tempo atrás aqui Visitar aqui, lembra? Óbvio Lembro Caramba O pai do Kakashi aqui Cadê? Olha Sakumu Hatake Nossa Verdade Caramba O primeiro O segundo e terceiro Hokage Ali ficou o Hashirama, né? Caramba Tá Vamos parar de falar O segundo Hokage Não vou colocar, não Por que? Não, nada Ah Só porque ele tinha uma rixinha com Com o clã Uchiha, né? Não Nunca Jamais Ah Eu acho que tava certo ele, viu? O que? Nada Não Tô brincando Esquece Seu filho também tem sangue Uchiha, tá? É Tô É Teu filho seria trucidado também Ai, vem aqui Só que eu preciso conversar uma coisa com você O que? Bom Eu acabei de conversar com a Naomi E ela saiu chorando Depois da nossa conversa Sim O que você falou pra ela? Ai, meu Deus Acho que eu fui meio que indelicado com ela Eu não devia ter falado isso pra ela Bom O que você falou? Eu fui falar pra ela Lembra que você me falou que ela Provavelmente vai ser a primeira Tipo, aluna da classe? Aham Que ela é muito forte Bem prova que ela é a aluna mais forte Que tá estudando no colégio atualmente Mas isso não ia deixar ela triste Não Mas ela falou assim Então, papai Quando que eu vou Conseguir os olhinhos? Eu falei Como assim olhinhos? Então ela falou Tipo, que eu tenho Você tem A mãe dela tem O irmão dela tem E eu falei que bem provavelmente Ela não ia conseguir os olhinhos Que ela tanto queria Que ela não tinha nenhum tipo de dojutsu Mas você explicou pra ela Que cada um nasce com seus objetivos Cada um nasce com seu poder E não tem Se ela não tem Não é pra ela ficar triste Sim Ela conseguiu poder Com consciência própria Então, meu Eu expliquei pra ela Que cada um nasceu com os olhos já Só daí ela saiu chorando Muito triste Muito triste mesmo E você sabe que daqui Duas semanas Basicamente é o aniversário dela, né? Você não Pensa em fazer isso que eu tô pensando, né? O quê? Você não quer dar um dojutsu pra ela É claro que eu não queria Espero que você não faça isso Porque, sabe? Eu não gosto dessas coisas Eu não gosto E se ela tiver um Kigenkai já não despertado Que ela não descobriu ainda Se ela tiver alguns olhos diferentes Ela não tem um poder imenso de cura? Tem Ela tem um poder imenso de cura mesmo Ela até despertou Eu acho que o Kigenkai é novo Ela solta tipo um coração de chakra, sabe? Lembre-se bem quando você não é o Uchiha E quando você tinha o seu Sharingan Que aconteceu contigo, né? É, mas... Ela tem sangue, Uchiha, né? Ela tem sangue Tudo bem Ela tem sangue Ela é uma Uchiha, querendo ou não Tá, mas ela não tem o Sharingan Eu acho Não sei Ainda se não despertou nela Alguma coisa, sei lá, talvez Ah, tio Sasuke vai Me ajuda a dar um dojutsu pra ela Nem que seja um dojutsu tão fraquinho pra ela Vai, por favor Tá, que dojutsu fraco a gente pode dar pra ela Tem que ser um fraco Que não tenha muita mutação, entendeu? Bom, eu tava pensando, sei lá, em um Rinnegan Não, cê é louco Por quê? Que Rinnegan, cê é louco Ah, por quê? Não, isso é normal E o que eles vão achar da gente? Que a gente fica colocando olhos nos nossos filhos? É, tá Então vamos colocar um olho mais fraco Sei lá, quem sabe um Sharingan Não, calma Deixa eu pensar Será que não existe outro clã? Tem um clã que deixa os olhos verdes, não tem? Tem um clã que deixa os olhos verdes? Eu nunca vi esse clã O clã pode ser também o dojutsu da... Dojutsu? Sei lá, se é dojutsu É só um Kigenkai da... Do clã da... Da Inu? Da Inu? É Mas a gente não tinha que dar um dojutsu assim, tipo, meio que parecido Tipo assim, ó Tem Sangyuga, Uzumaki e Uchiha Não teria que ser alguma coisa aí entre esses três? Pra... Será que tá melhor? Verdade, verdade Ai, eu não sei o que fazer E um Byakugan Que nem o da... Que nem o da Rio Mauari Será que ela gostaria de um Byakugan? Sabe, a gente podia fazer o seguinte O quê? É, de ajuda da... Do Saruto O Saruto não consegue fazer essas coisas? É, o Saruto tem meio que o poder da criação atualmente, né? Nem sei como ele tem um poder da criação E o homem ninguém tinha me avisado, né, senhor Sassu? Não sei de nada Ai, ai, tá Então eu acho que eu vou falar com ele Ver se ele consegue meio que fazer isso E depois a gente conversa, tá bom? Tá, porque eu não sou a favor disso Qualquer coisa se vier gente que não tinha pedrejado Não é minha culpa, hein? Mas, 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 mas Ela é minha filha, ela não merece Doindo Ah, que droga Tá Eu vou falar com o meu filho Eu acho que eu posso falar com ele Vamos ver o que ele vai achar disso Vamos ver o que ele vai achar disso